Olá, tudo bem? Estou retornando a contato para convidar o Nando Moura para participar do canal do Rafinha Bastos. Temos dias 23 e 24. Como eu cago e ando para Rafinha Bastos? Aqui é de novo. Olá, tudo bem? Temos gravação com o canal do Rafinha Bastos. Aguado a retorno. Olá, tudo bem? Estamos tentando contato a tempo. Se gostaríamos de saber se o Nando Moura possui disponibilidade para participar do canal do Rafinha Bastos. Gravação em São Paulo. Olha que merda. E tá aqui, ó. Conversar com ele? Eu acho um coitadinho. Vai se fuder, seu bosta. Vai se fuder, seu bosta. Você é o tipo de cara que coloca o próprio filho... Lembra? Tá aqui, ó. Menino. Que coloca o próprio filho para mascarar as tuas ideias políticas. Lembra aquele vídeo do Rafinha Bastos? Lembra, seu merda? Assim, coitado é tu, pô. Coitado é tu. Coitado é tu. Eu tenho que conversar. Vamos conversar para o meu podcast. Eu não que eu converso com merda, com porcento. É na delegacia. Vagabundo difamador. Vagabundo difamador. Eu tenho uma dúvida, velho. É verdade. ... Eu posso. Que se esconde atrás do filho pra dar opinião política, né seu bostos? Não, não é só uma... Não, não é só uma... Menor vontade, não é mesmo? Vai caramba! Caralho! Vai caramba! Vai caramba! Minha cadeira não tem ajuste! Não, não é 324! Você tá encumilhando que não há cadeira em mundo É o seu pedido pra eu participar, né? Vagabundo! Caçou a cabuta! Não quero mais! 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 O inimigo que fala malpacresceu o céu não vai crescer! Isso é comi de hensis! A voz do ar! Ele está no ar! O almo a. Se desgorda um pouco de você. Ei, seu filhão. O. Super entende. Você super entende. Você. O. Super entende. Vocês são ser humanos do bem. Você que me deu seu livro que foi no funeral. Você é super do bem. Os caras são super do bem. Não vai me ajudar com a guitarra! Isso é louco! Isso é louco! Isso é louco!